Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ivan Guilhom, sou professor de física. E nesse vídeo eu vou conversar um pouco com vocês, vou apresentar uma ferramenta que serve para resolver equações diferenciais usando o Python, um negócio de programação muito popular. E eu já gravei um vídeo anteriormente sobre esse mesmo assunto, de resolução de equações diferenciais de forma numérica, mas nesse vídeo antigo eu fiz assim na unha, discutindo os algoritmos e o método de integração de maneira bem explícita para você implementar o método. Nesse vídeo eu vou usar outra abordagem, apesar de ser o mesmo tema, que vai ser a gente usar uma ferramenta pronta. Aqui no caso do Python, como é uma linguagem interpretada, esse outro método é bem mais rápido, bem mais eficiente. Então na prática, quando você quer realmente um resultado rápido, mais confiável e que tenha um melhor desempenho, quando a velocidade começa a importar, você vai usar a ferramenta que eu vou prestar dia de hoje. Então eu preparei aqui um notebook do Júpiter para a gente ir apresentando. Então basicamente a ferramenta que eu vou apresentar a vocês é uma biblioteca que está dentro do SciPy Integrate. Ok, então o SciPy é uma biblioteca de conteúdo científico, tudo bem? Então são várias ferramentas que você em ciência, em física, química, matemática, etc., pode precisar usar em algum momento, tudo bem? Então dessa biblioteca a gente vai usar a Integrate, que serve de integradores, tudo bem? E a gente vai usar a função ODEInt, tá? Então esse ODEInt vem de Ordinary Differential Equation Integrator, tudo bem? Então é um integrador de equações diferenciais ordinais, tudo bem? Então basicamente é isso que está sendo usado aqui, tudo bem? Então basicamente é essa a única biblioteca que a gente vai usar, o objetivo, o objeto do nosso vídeo é basicamente esse, né? O NumPy, ele é uma biblioteca numérica, tudo bem? Do Python, e essa última, né? Que é o MatchPlotLib, PyPlot, basicamente é uma biblioteca de gráficos, tudo bem? Então a gente vai resolver a equação diferencial com o nosso integrador de equações diferenciais ordinárias, nós obtemos resultado e nós apresentamos esse estado de forma de gráfico, tudo bem? Então, como eu falei aqui, a gente fez tudo implementando na unha, né? Aqui a gente vai basicamente usar essa função pronta. E por que ela é bem rápida? Porque ela encapsula para a gente algumas funções, alguns pacotes de integradores de equações diferenciais do Fortran, tá? Que é uma linguagem compilada e que é super rápida, certo? Então isso aí faz com que a gente tenha a facilidade de trabalhar com Python, tendo um desempenho aí de linguagens compiladas, tudo bem? Então a gente tem essa estratégia aqui, é bem poderosa para a gente utilizar. Basicamente, então, vou fazer aqui alguns exemplos bem clássicos, certo? A gente começa com simples, mas basicamente equações diferenciais mais complicadas, basta você ir corrigindo aí de acordo com a sua equação diferencial. Então, por exemplo, se você tiver uma equação diferencial de primeira ordem, por exemplo, dy dt igual a menos ky, tudo bem? Por exemplo, o decaimento radioativo tem esse comportamento, essa equação diferencial, tudo bem? Ou, enfim, funções que você tem algum componente exponencial acabam tendo essa equação diferencial também, certo? E a solução analítica disso é basicamente o y de zero, o y inicial, um exponencial de menos kt, tudo bem? Então esse aí é o resultado analítico que a gente vai ter. Então como é que funciona o ODE int? Então você precisa primeiro criar um modelo, então esse modelo é a equação diferencial que você vai simular, Então basicamente ela serve para você receber o y e o t, tudo bem? E devolve a derivada, tá? Então basicamente você vai ter que definir o k, 0.3, por exemplo, e o dy dt, que é essa variável aqui, é menos ky, e você retorna isso. Basicamente essa aí é a cara geral do seu modelo. É só isso que você precisa fazer. Isso até poderia fazer coisas muito mais rápidas, né? Você poderia simplesmente fazer um return menos 0.3 vezes y, e só isso. Isso é uma função só de uma linha. Então basicamente isso aqui é uma função que retorna dy dt. O que a gente precisa mais, né? Condição inicial, que eu vou adotar aqui como 5, certo? Você precisa de um vetor de tempos. Então basicamente essa linha aqui serve para você colocar entre 0 e 20. Então a gente começa no 0 segundos, vamos até 20, colocamos 100 pontos linearmente espaçados nesse caminho. Tudo bem? Então basicamente é isso que a gente está preparando aí as variáveis, né? A sua resolução da equação diferencial, gente, você não precisa fazer muita coisa, Basta você usar isso aqui. Então chama o ODE int, que está importado lá no começo, que a gente fez, né? E é basicamente você tem que chamar o seu modelo, você tem que chamar a condição inicial, né? Fornecer a condição inicial y0 e o seu vetor aí de tempos t. Basicamente isso aí já resolveu a solução diferencial. E depois, basicamente essas linhas de código aí são basicamente funções de gráfico, tudo bem? Então a gente vai chamar o pipelot, vamos plotar o tempo, que é o nosso x versus o y. Aqui a gente vai estar dando um label, né? A gente vai dar um nome para o eixo x, que vai ser t, e o eixo y, que vai ser y de t. E finalmente a gente mostra isso aqui. Nós apresentamos esse gráfico, que vai dar essa curva aqui exponencial, como a gente já imaginava, certo? Então você pode brincar um pouco mais com isso, né? Você pode colocar, por exemplo, uma grid para você facilitar a leitura desse gráfico, certo? Então observe que ele começa lá no 5 e vai decaindo aqui exponencialmente, certo? E a gente pode brincar um pouco mais com isso. Então a graça da gente vir aqui na computação é que a gente pode, por exemplo, brincar um pouco mais. Se a gente tiver, por exemplo, aqui um termo forçante, né? Você pode colocar que vai ser um menos ky, e você pode colocar aqui, por exemplo, um seno de t, né? Completo de 0.1. Então basicamente mudei aqui o meu modelo, coloquei aqui uma força senoidal, né? Basicamente aqui, olha só, você começa decaindo e depois você ainda tem uma perturbaçãozinha associada a esse seno que você adicionou. Então fazer isso analiticamente, você vai ter que isso aí separar em uma solução particular, uma solução homogênea, superpor, aplicar condições iniciais do seu problema, etc, né? Então aqui a gente tem uma resposta transiente, depois aqui a gente consegue ver uma resposta aí da estacionária, certo? Vai ser a solução particular. Então a graça disso é que você consegue adaptar de um problema para o outro de um jeito muito rápido, tá? A gente também pode investigar a variação de parâmetros, né? Então como é que esse problema, essa solução, varia conforme você muda os parâmetros, tanto iniciais quanto os parâmetros da sua questão diferencial. Então a gente pode basicamente brincar aí à vontade, certo? Então eu fiz aqui alguns laços, né? Então por exemplo eu fiz esse for aqui, então eu tenho y iniciais e aí eu vou variando, né? De, vamos lá, menos 1, mais 1, 3 e 5, certo? Então a gente vai lançar para cada um dos caras, a gente resolve a nossa equação diferencial dado um y diferente e aí nós plotamos e a gente vai não só plotar agora o t e y, mas a gente vai adicionar um nome a cada gráfico desse que vai ser basicamente y0 igual a tanto, tá? Depois a gente faz o nosso gráfico aí com essas funções aqui finais. e a gente observa, olha, um comportamento bem interessante. Então a gente começa aqui de menos 1, depois para 1, depois para 3, depois para 5, certo? A gente tem aqui a cor associada a cada um desses, tá? E a gente observa o mesmo comportamento, todos eles, dada qualquer y inicial, eles têm esse comportamento de você. Começa ali naquela condição inicial e você vai sempre decaindo em direção ao zero, certo? Então qualquer que seja a sua condição inicial, bacana, legal, você pode variar outra coisa? Sim, a gente definiu esse parâmetro k como 0.3, você pode variar isso também, tá? Então como é que a gente faz isso? Então para variar a constante k, agora seu modelo fica um pouco mais livre. Então ele vai receber agora o yt, né? Então qual que é o tempo, qual que é o y e a gente vai passar o k como a terceira variável, tá? Então a função é basicamente a mesma, né? A gente vai ter o dy dt menos ky e retorna essa derivada, certo? Então a gente vai ter que passar agora esse k como um argumento. Então a gente vai variar aqui o k de 5 centésimos, 1 décimo, 3 décimos, 5 décimos até 1, ok? Então diferentes constantes de decaimento e a gente vai esperar que sejam exponenciais que decaiam com diferentes velocidades. E aí a gente passa para cá começando sempre em 5. Então a gente vai começar agora com todas as funções, as funções iniciais iguais, para a gente poder ver esse decaimento. Fazemos aqui, para cada k desse a gente resolve a função diferencial, que é esse y, e fazemos um gráfico, que está aqui embaixo, né? E a gente plota aqui nessas linhas seguintes, tudo bem? Então a gente observa aqui uma coisa bem interessante, tá? Então olha só, esse aqui é o 5 centésimos, aqui passa para o 1 décimo, decaiu mais rápido, aqui 0.3 na linha verde, aqui 0.5 vermelha e 1 no rosto. Então à medida que o k aumenta, perceba que você vai decaindo com maior velocidade. Então essas aqui não chegaram tão perto do zero, mas é só uma questão de esperar um pouco mais. se você, por exemplo, mudar o seu t, né? Vamos colocar aqui um t maior, por exemplo, ele vai de 0 até 20 segundos. Então a gente pode ir para 40, tá? Se a gente for até 40, a gente tem que colocar isso antes de resolver a equação diferencial. Então perceba que a gente está aqui, olha só, a curva 0.1 já chegou até aqui, a gente pode até um pouquinho mais. Vamos esperar aqui até 120, com 200 aqui. Pronto, agora sim. Então, agora a gente chega desde lá em cima e consegue aí encostar até o 120, né? É o suficiente aí quando esse k é 0.05, tudo bem? Então esse k, a amplitude dele, ele está associado então a esse decaimento. Se você tomar um k negativo, você pode, por exemplo, aqui, vamos colocar um k menos. Então, você vai ter outro comportamento, ao invés de ser um exponencial que vai decaindo, esse exponencial que vai subindo. Por exemplo, um comportamento exponencial que vai aumentando por realimentação. Tudo bem? Então esse exponencial aqui que vai se elevando. Então são vários comportamentos que você consegue investigar aqui de forma muito fácil em caráter exploratório. Tudo bem? Podemos substituir, claro, uma solução analítica que você está fazendo na mão, né? Mas é interessante para a gente poder ver esses comportamentos de equações diferenciais. Tudo bem? Isso aqui a gente resolveu antes, né? De forma bem parecida com o que a gente está fazendo agora. Mas esse ODE-int, a gente consegue fazer outras coisas. Não só resolver a função de primeira ordem, que é mais simples de todas. Mas a gente pode resolver, por exemplo, um sistema de equações diferenciais. Então, por exemplo, se você tiver duas funções de tempo, né? X de tempo e Y de tempo. E as duas variam de forma interdependente. Então, essa derivada do X varia com Y e o X, a derivada do Y varia com X e por aí vai. Certo? Então você pode ter uma coisa desse tipo, né? Um sistema aí de equações diferenciais acopladas. Então, tipicamente, como a gente resolve isso? Ou você arruma um jeito de desacoplar essas duas execuções diferenciais. Ou você vai tentar montar um forma matricial, montar uma matriz de dinâmica do sistema, alto valores, altos vetores, combinação linear dessas soluções. Isso aí é a abordagem analítica disso. Mas aqui a gente pode tentar transformar esse sistema em uma apresentação matricial em uma única equação. Tudo bem? É parecido com o que a gente faz analiticamente mesmo. Essa aqui é a matriz de dinâmica e você vai definir o seu vetor Z, a sua nova variável, agora matricial, matriz coluna, como sendo X e Y. E a derivada de Z, você monta com aquelas equações de cima, essa combinação linear. Tudo bem? Então a gente vai usar basicamente essa estratégia. A gente vai receber um vetor e vai devolver um vetor de derivadas. Então basicamente é isso que a gente vai fazer aqui no nosso modelo do sistema. Então a ideia daqui é que você consegue saber como adaptar o sistema de equações diferenciais para esse integrador. Certo? Então dado o Z, a primeira componente dele é o seu X, tudo bem? A segunda é o Y, como está escrito aqui. E aí você vai lá, quem que é o DX, DT? A gente viu que era o KY menos X, né? Está lá em cima. Quem que é o DY, DT? Menos X. Aqui eu coloquei uma funçãozinha aqui que está forçando por enquanto. Deixa eu tirar. Certo? E você vai devolver. Quem que é o seu derivado é de Z? É DX, DT, DY, DT. Tá? Então agora a gente vai ter a condição inicial. Vai precisar tanto da condição inicial do X e do Y. Vou colocar 1 e 2. Nosso K vai ser 0.1. E a nossa solução vai ser esse Z. Que basicamente é, olha, pega essa equação diferencial. Na verdade é um sistema que você maquiou para ficar com única equação diferencial, né? Que representa o sistema inteiro. E resolva com esse Z0 inicial, com esse parâmetro aí de tempos, né? E esse argumento K. Certo? O seu Z vai ser um vetor, né? O primeiro, a primeira componente vai ser o X de T. A segunda componente vai ser Y de T. Então a gente acessa, né? Todos os tempos com esses dois pontos, tá? E a primeira componente 0. Depois, né? O Y a gente acessa com todos os tempos, dois pontos. E a segunda componente que é do 1. Então começa contando de 0 e vai 1, 2, 3, 4, por aí vai. O resto basicamente são funções de gráficos. Tá? Então aqui você consegue ver. O X era 1 e o Y era 2, né? Então o X é esse azul aqui na legenda, né? E o Y aqui é 2, certo? Então aqui está a sua solução. Isso me dá um caráter exponencial, né? Você poderia aqui somar, por exemplo, um seno aqui. Vai dar um caráter oscilatório. Tá? Então eu adicionei, perceba aqui, no DY e DT. Então é natural que a oscilação fique mais forte no Y, tá? Porque eu já estou colocando a minha força aí. E o X ele oscila um pouco, mas oscila de forma muito mais discreta. Tudo bem? Então aqui você tem como simular um sistema de equações diferenciais. E aí a gente pode fazer uma coisa que é um sistema de equações diferenciais, mas também a gente pode aumentar a ordem, né? Então assim, eu estou fazendo um sistema de equações de primeira ordem, tá? Mas o que acontece se eu tiver uma equação de segunda ordem? Ou até de forma equivalente, tá? A mesma ideia serve para a gente fazer um sistema de equações de segunda ordem. Ou de terceira e por aí vai. Então a gente consegue aumentar o número de equações acopladas ou a ordem delas, tá? Então, a segunda ordem eu vou usar uma equação diferencial muito popular, que é aquela do oscilador harmônico amortecido, tá? Então, uma equação de segunda ordem. A gente tem um termo de amortecimento alfa, com a primeira derivada. Uma frequência natural ômega zero, né? Com Y igual a zero. Se você quiser forçar esse cara para ser um oscilador harmônico amortecido e forçado, coloque uma força sobre massa aqui, certo? Então, a ideia basicamente é a mesma, tá? Então, é organizar matricialmente como uma equação diferencial de primeira ordem. Para fazer isso, a gente precisa de um truque, que basicamente é usar como variável, tá? Um Z, que é uma matriz coluna, cuja a primeira componente é Y, cuja a segunda componente é a derivada de Y pelo tempo. Se você tivesse uma ordem 3, eu faria com três elementos, Y, primeira derivada, segunda derivada, tá? E aí você, então, tem que... Você vai calcular DZ, DT, que é uma derivada. E esse cara é basicamente o seguinte, a derivada do Y é a próxima componente. A derivada da primeira derivada, a derivada da segunda, você consegue isolar dessa equação diferencial. E aí você toma aqui, isolando a segunda derivada de lá, menos alfa derivada, menos ω0 ao quadrado, y, tá? Derivada de ordem zero. Então, basicamente, a ideia é usar essa apresentação aqui, que você está vendo, no seu modelo da função ODEINT. Ok? Então, basicamente, é isso, né? Você tem aqui o seu Z. Com o seu Z, você separa isso nas variáveis, né? O seu Y e o seu DYDT. Calcula a segunda derivada, que basicamente vai ser essa linha aqui de baixo matricial. Depois você devolve, como retorno, né? A derivada do Y e a derivada, a derivada que é a derivada segunda, que eu chamei de D2YDT2, certo? E aí com isso a gente pode investigar, né? Eu só vou olhar aqui o nosso Z0, tá? Então, eu vou variar o Z0, a posição inicial, e vou supor que a velocidade é nula, inicialmente. O meu alfa é 0.3, o meu omega vai ser 1, né? Números que eu escrevi na minha cabeça. Se você quiser brincar um pouco com isso, fique à vontade. E a gente vai, então, resolver. Então, olha como é muito fácil resolver a questão diferencial com essa biblioteca. Então, é só chamar, organizar de certinho, né? De trabalho para trabalho. Vai mudar o seu modelo. Então, basicamente, é que você vai colocar a sua dinâmica que você quer simular. Organizar parâmetros, condições iniciais e plugar aqui. Aqui, no caso, a gente vai ter dois argumentos, que seriam o alfa e o ômega zero, ok? E o resto é gerar gráficos. Então, percebam aqui, em azul, a função, né? A posição começa do 5, oscila e vai a zero, sendo amortecida. E a segunda componente, que vai ser a derivada, ou seja, a velocidade, começa aqui em zero e vai oscilando também uma derivada do outro, ok? Então, aqui são as nossas funções. A gente pode, agora, brincar variando parâmetros. Então, a gente pode variar, como a gente fez antes. Condição inicial. Então, varia aqui o nosso z inicial, mantendo a velocidade nula, né? Então, aqui eu coloquei 1, 3 e 5. Então, aqui você observa como essas três funções iniciais oscilam, tá? Com um componente qualitativo bem parecido, né? E é aqui do jeito que tá. Elas, inclusive, até chegam no zero dos mesmos pontos. Professor, quero que o meu móvel não saia do repouso. Quero que ele tenha uma velocidade inicial. Olha, eu coloco aqui. Vamos dar uma velocidade aqui de 1. Então, aqui eles estão começando a subir um pouco mais. Vamos aumentar essa velocidade aqui para 2. Tá? Então, essas velocidades agora estão aumentando. Estão indo para cima e depois começam a oscilar. E agora não tem mais esse casamento aqui, quando se encontra no zero. Tudo bem, gente? Então, basicamente, são coisas que você pode investigar, né? A gente pode investigar a condição de amortecimento, que está muito associada ao tipo de amortecimento. Vai ser subcrítico? Vai ser crítico? Super crítico, né? Então, a gente pode pegar esse alfa e variar de 0.2, 0.8, que eu coloquei 2 e 4, né? E, basicamente, aqui eu vou variar esse alfa e para cada alfa eu vou usar esse valor correspondente e mantendo todo o resto constante. E fazer um gráfico aqui para cada elemento desse. E aí, a gente observa um componente como esse aqui, ó. Então, olha só. Esse alfa, igual a 0.2, ele está subcrítico. Ele oscila bastante, tá? O 0.8, ele ainda vai lá e oscila um tanto, né? O 0.2 deve ser o crítico, né? Que é o que amortece mais rápido, vai mais diretamente ao 0. E o super crítico, esse 4, né? Onde ele começa aqui do 5 e o alfa é tão grande que ele demora para chegar no 0, certo? Então, esses aqui são os diferentes tipos de amortecimento que você pode observar. Por último, aqui, a frequência natural. Então, a ideia é que se você aumenta aqui o ômega 0, você está dizendo que o teu sistema tem uma frequência natural de instalação mais rápida, tá? A gente pode observar isso aqui. Então, eu estou variando agora o ômega i e eu peguei 3 ômegas diferentes, né? 0.5, 1 e 2. E aí, observa aqui. E o resto aqui está o mesmo alfa. Deve ser aquele primeiro alfa lá de 0.3, se eu não me engano. Então, isso é o ômega 0.3. Então, aqui você vai ter ômega 0.5, essa curva azul oscilando bem devagar. Você tem aqui ômega 1, essa curva laranja, oscilando aqui um pouco mais rápido. E aqui a curva com ômega 0 igual a 2, essa curva verde oscilando bem rapidinho aqui, certo? Então, gente, isso aqui foi um passeio para apresentar essa função odeint, que é uma função típica que você vai usar se você estiver interessado em resolver questões diferenciais utilizando o Python, tudo bem? Então, você não precisa fazer na unha, como eu fiz no primeiro vídeo. Vou colocar aqui no final a caixa para você dar uma olhada lá, tudo bem? Mas aquilo lá é mais para motivos didáticos, saber exatamente o que está acontecendo, treinar, implementar algoritmo e tal. Mas se você realmente quiser algo mais rápido, prático, já bem estabelecido, você pode usar essa função aqui do Python, do SciPy. Ok? Então, muito obrigado e espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.